Bom, rapaziada, bom dia, tá? Bom sábado pra vocês. Novamente, agradecer a todos vocês que estão tendo essa compreensão nas nossas transmissões ao vivo. Ontem a gente conseguiu colocar bastante pessoas ali nos links, né? Fazendo isso uma rede de proteção pro canal. Se você que tá de fora do problema, assiste a nossa live do Não Importa o Que Digam de ontem. Mas pra você que tá dentro do problema com a gente, tá? Vivendo esse período aqui do canal, eu queria agradecer cada um de vocês, tá? Eu fiz esse agradecimento no vídeo do Valdívia de ontem. Fiz agradecimento na live. E sigo agradecendo porque vocês são fundamentais no próximo pré-jogo, no próximo pós-jogo. Pra se caso a gente tiver algum problema, vocês entenderem ali que sempre vai ter alguém em tela. Então a gente tá se adaptando a essa nova realidade. Rapaziada, olha que muito louco que é o Botafogo, cara. Eu ainda sigo achando o Botafogo um time competente, forte nesse ano, nas mãos do Arthur Jorge. Me parece um cara mais equilibrado que o Bruno Laje lá atrás, que colocou o cargo à disposição. E ali o Botafogo desandou. Mas ontem a gente entra ao vivo com o Botafogo empatando. O Botafogo faz seu gol, que inclusive tá aqui nessa publicação, aos 45. 45 e toma o gol aos 49. Deixa eu só arrumar aqui pra vocês, porque tá na outra tela aqui. Pera aí. Aqui, ó. Ele faz o gol aos 45 e toma o gol aos 49. E aí o que que acontece? O Textor, ele ficou meio bravo, vamos dizer assim, com a pergunta. Mas a pergunta, ela é pertinente, porque o enredo foi muito parecido mesmo. O Botafogo, como eu falei pra vocês, num curso de 10 minutos ali na live, o Botafogo chegou a virar com o gol bem anulado. Ele se mostrou bem anulado. Na hora ali não parecia, né? Parecia que não tinha acontecido nada na confusão. Ou seja, eu, por exemplo, foquei muito numa condição de ter sido falta ou não. Mas a realidade foi o braço do Alexander Barbosa ali, que foi uma jogada que dá pra lembrar do Gustavo Gomes. Que a do Gustavo Gomes, inclusive, talvez foi menos braço. Que a gente até debate se realmente foi ou não. Foi bem anulado também. Se mostrou bem anulado pra maioria da análise. Então não tem o que discutir isso aqui meses depois, né? Tempos, semanas depois aí. Já mais de, não lembro a data do jogo, mas mais de um mês certamente, né? A pergunta, ela foi estúpida na visão do Textor, mas ela é pertinente. Veja a resposta que ele deu aí. Depois a gente vai num trechinho da coletiva do Arthur Jorge, entre outras questões pra gente abordar nessa manhã de sabadão, tá? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Esse jogo me lembra do ano passado. Não tem caminho, né, pra ter um pensamento desse no vestiário. Mas também é verdade, não é verdade? Porque assim, cara, vamos lá, vocês vão perceber uma coisa. Por que que eu abri o vídeo aqui falando que por enquanto eu acertei? Lembra que eu falei pra vocês que o Palmeiras está acostumado a viver quase sempre dividindo atenção a dois ou três campeonatos? Em algum momento a gente foi competente de ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro. Aí vai ter momentos que você, Paulista não conta, que você vai dividir Copa do Brasil, o Brasileiro e o Libertadores na condição de vencer. Lá atrás, lembra que o Tietchan falou que era impossível o Flamengo ganhar tudo? Isso tornou muito impossível mesmo. Então, só que o Botafogo vai viver nesses jogos de Libertadores uma coisa inédita. E eu não tava falando isso na sacanagem. Não tava falando isso na sacanagem. É aí que a gente começa a dar um pouco de importância pra o que o Palmeiras conseguiu fazer nos últimos anos. Eu peguei um comentário no nosso pós-jogo que me fez refletir. Ah, vocês já estão passando pano? Mano, não teve nenhuma passação de pano. Amanhã é vencer ou vencer? No caso, agora sim, amanhã. Porque a gente ficou falando amanhã, amanhã, amanhã. Na live de ontem por conta de que gera ansiedade, né? Gera pra mim, gera pra vocês. Eu gostaria que o jogo fosse hoje. Não, domingo, oito horas da noite. Não tem negócio de passar pano. E não tem esse negócio de passar pano pra uma... Eu nem sei. Eu vou torcer pra que ganhe. É o momento de vencer agora, cara. Mas acabou de ser provado que é futebol. O Palmeiras tá 15 dias sem jogar. Você pode esperar de tudo nessa partida, meu amigo. De tudo nessa partida do Palmeiras. Tá 15 dias sem jogar. Aí qual foi a pergunta que eu fiz pro Manga ontem? E aí, se os caras ganharem bem, muda? Como que vai ser agora? Porque, cara, a gente vai voltar a viver, enfim. No meu ponto de vista. Mas, obviamente, que eu respeito de vocês. 2024, né? Vamos voltar. Nossa, olha que legal. Vou abraçar o time. Porque, cara, aí sim. Mais do que nunca estamos dependendo só da gente. Ouvi uma frase também. Que ela é verídica. A gente tá dependendo só da gente. Mas o Botafogo segue só dependendo dele também. A questão que nos traz uma vantagem é que o jogo é em casa. Contra o Botafogo. E outra coisa. Sigo não acreditando e tava correto quando eu fiz a simulação. De que nem Palmeiras e nem Botafogo vão ganhar todos os jogos. Tá na cara que não vão. A gente tem clássico contra o Corinthians. Por isso que é importantíssimo e fundamental vencer o Juventude. E tem gente falando assim. Nossa, mano. Mas, caramba. Toda hora você fala do Corinthians. Até parece que... Não. O Corinthians empatou alguns jogos com a gente na arena. Do Corinthians. Ganhou poucos contra o Abel. Mas empatou alguns lá. Então, o que é mais difícil hoje? Jogar contra o Corinthians. Que tem o Thales Magno. O Memphis. Tem o Garro. Agora o Carrigio. Que é bom jogador. Ou contra o Red Bull Bragantino. Cara. Eu não sei em que momento a gente se perdeu nessa questão da rivalidade. Ou já está tornando um pé na soberba. Tinha alguns palmeiras achar que esse jogo contra o Corinthians vai ser mais fácil do que foi contra o Red Bull Bragantino. Que a gente empatou. É por óbvio que não vai ser. E é essa condição de sempre achar que vai ser fácil. Que quando vem o resultado negativo. As pessoas não entendem. E aí a cobrança se torna muito mais acentuada do que deveria. Eu acho que tá. Vamos ser obrigado a ganhar do Corinthians. É essa a questão que estamos trazendo pra gente agora. Eu não vou discordar o mérito disso. Se deve pensar assim ou não. A questão é. Se fosse tão obrigado a ganhar do Corinthians. O clássico não era tão acirrado em números. Porque mesmo o Palmeiras tendo vantagem. É acirrado. É acirrado com o Corinthians. É acirrado com o São Paulo. Contra o Santos tem uma vantagem maior. Mas ainda assim é acirrado também. E se mostrou isso no Campeonato Paulista desse ano. Ganhamos? Ganhamos. Mas não foi fácil. Então o que a gente precisa agora. No meu ponto de vista. Pra gente ver aqui mais dois trechinhos. Ainda sobre Botafogo aqui tá. A gente precisa agora aproveitar o momento. De vulnerabilidade e vencer. Isso é fato. O jogo pra vencer. Principalmente esse jogo do Juventude. Depois a gente tem dois confrontos mais difíceis. Fortaleza e o próprio Corinthians. Então esse é o momento. Porque é o momento que o Botafogo está dividindo a tensão com outras competições. Com outra competição. Importantíssima. Nada mais nada menos que um confronto de semifinal com o Penharol. Vamos agora na parte que me chamou muito a atenção. É a sinceridade do Alexander Barbosa né. Porque ele falou estar enojado. E vamos tentar entender o porquê. E galera quem tá chegando no vídeo estreia aí. Eu vou pedir pra vocês o like tá. Que isso ajuda a entregar no final de semana o vídeo. Então deixa aqui o seu like. Que ajuda o canal. Tá bom? Vamos lá. Boa noite. Eu fiquei muito puto hoje. Estou assim. La verdade que estou muito enojado. Estas coisas não podem acontecer. Um time que quer brigar por o título tem que estar o tempo todo alerta. O tempo todo com muita atenção. E acho que depois do gol a gente baixou a guarda e tomamos o gol. Lamentablemente procuramos por muitos caminhos ganhar o jogo. Mas não pudimos. Por que que me chamou a atenção? É o mesmo resultado que o Palmeiras teve. O mesmo resultado que o Palmeiras teve. Só contexto de totalmente diferente. A gente também não empatou um a um. E foi avaliado como algo positivo. Mas por quê? Porque a gente jogou fora. Mas não foi positivo o último jogo. O Rony perdendo o gol a bola do jogo não foi positivo. Sabe por que que não foi positivo meus amigos? Se a gente tivesse vencido aquele jogo. Dois pontos a mais. Hoje sendo amanhã. Eu estou falando hoje no contexto de hoje. Do próximo confronto agora. Contra o Juventude. Seríamos líderes. E não um ponto a menos. Isso muda tudo, cara. Então aquele resultado contra o Red Bull. Que não está bem. Não está bem. Não tem um bom ataque. Tampouco tem uma boa defesa. Foi um resultado ruim. Você viu o que ele falou aqui? Eles nem estão acostumados a brigar por título. O Botafogo. Não é verdade? É uma coisa nova. De dois anos para cá. Ele ficou enojado. Com a atuação. Porque é um time que quer brigar pelo título. Não pode fazer um gol aos 45. E tomar um gol aos 49. E a gente também não poderia ter perdido o gol que perdeu. E o Baratrage. Isso é um fato. Então. Agora contra o Juventude. É vencer esse jogo fora de casa. Porque no. Na sequência. Que eu vou até deixar aqui a sequência do Palmeiras. Para a gente avaliar. É o jogo mais fácil. E para mim. Aí não tem debate. É o jogo mais fácil. Ah. Mas o Juventude fora de casa é isso. É. Só que vocês vão perceber aqui. Que na sequência. É o jogo mais fácil. Então. Domingo. É um jogo para o Verdão vencer. Porque. É um jogo mais fácil. Está na mão do Palmeiras. É o último jogo da rodada. É o jogo mais fácil. Hoje tem o Grenal. Tem o Grenal. Tem jogos menos importantes. Na briga pelo título. Mas tem o Grenal também. Então. É. Sem dúvida nenhuma. O confronto. Mais fácil. Veja essa resposta aqui. Que é sobre a. Questão de duas competições. Eu não vou trazer a coletiva inteira. Cheguei até a pensar em trazer inteira. Mas como eu dei uma assistida. E vi que não tem tantos pontos relevantes. Exceto uma desculpa que ele deu. Igual a do Abel. De não ter jogado. No Newton Santos. Etc. E tal. Que também não é só uma desculpa. A gente sabe que é diferente. Para o Palmeiras jogar no Alias. Em Barueri. Então não deve ser diferente para o Botafogo. Mas veja o que ele disse aqui. Arthur Jorge. Em semifinais da Libertadores. Teoricamente e na prática. O resultado. É ruim para nós. Porque queremos vencer. Não pode nem deve ter influência. Sobre aquilo que é o jogo. Que temos na próxima quarta-feira. Porque da mesma forma. Que hoje tendo vencido. Ou fosse qual fosse o resultado. A importância do jogo de quarta-feira. É enormíssima. Pegaram? Não vai ter influência no jogo de quarta. O jogo de quarta influenciou ontem. É óbvio pô. O Palmeiras passou por cima do Criciúma. Não é o jogo de ontem. Ter influência no jogo de quarta. O jogo de quarta influenciou ontem. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Isso se chama Libertadores da América. Aí teve uma transmissão. Nem vou pôr mais aqui. Que era só esse trechinho. Que eu queria mostrar para vocês. E deixa eu colocar os jogos do Palmeiras para cá. Para a gente analisar junto. Teve uma transmissão que eu falei isso. A maioria do torcedor do Botafogo entendeu. E quem estava ali na live entendeu. Não é quando a gente fala. Que Libertadores é isso. Porque para nós é uma obsessão. E etc. Que você está desrespeitando o Botafogo. Não. É que o Botafogo não está acostumado. É um fato. Eu estou falando de fato. Agora a gente vê tudo aquilo que o Palmeiras debate nos últimos. Pelo menos nos últimos seis anos. Chega próximo de confrontos finais de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Uma coisa ou outra azeda. Em 2015 o Brasileiro azedou pela Copa do Brasil. Vocês não lembram? O Palmeiras foi perdendo jogos. Estava até com uma pontuação para poder brigar título em algum momento. Com atuações boas e tal. Só que no Nacional não deu. Teve que buscar o título Nacional no outro ano. Então já tinha gente pintando o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Eu até falei. Não. Até pode acontecer. Mas eu acho que é um só. Eu aí sigo achando que é um só. Sigo achando que é um só. Agora é claro. Que para o Botafogo também. Para mim. A Libertadores está acima do Brasileiro. Não quer dizer que a temporada do Botafogo vai ser melhor que a do Palmeiras. Porque ganhou a Libertadores. Essa Libertadores tinha o Tetra em jogo para várias equipes do Brasil. E ninguém ganhou. Agora terminar com o título Brasileiro para o Palmeiras é gigante. Caso termine para o Botafogo com o título Libertadores é tão gigante quanto. Para eles é até melhor eu acho. Na projeção Internacional do que o título Brasileiro. Porque se o Botafogo se mostrar organizado nos próximos anos. Vai brigar por Brasileiro todo ano. Uma hora ou outra pode ou não ganhar. Então aqui. Voltando para os confrontos do Palmeiras galera. Esse aqui é o mais fácil. Ah mas é no Jacone. É o Juventude. É o mais fácil. Ah Juventude briga para não cair. O Juventude hoje não está livre da queda para o rebaixamento. Assim como o próprio Criciúma não está livre. Assim como o Atlético Paranaense. O próprio Corinthians. Então é o jogo mais fácil. Depois a gente vai ter no próximo sábado. Aí encurta um pouco esse período. Mais uma mini final. Que é para tirar um time de vez da briga pelo título. E isso para acontecer o Palmeiras tem ganhado o Juventude. Porque se também só empatar. Ainda dependendo do que aconteceu com o Fortaleza. Não está tirando o Fortaleza da briga. Agora se ganhar. Aí já muda o cenário. E se ganhar também. Minimiza ainda mais a chance do Flamengo ainda sonhar. Porque é duas equipes disparando. E não uma só. Ou seja o Botafogo já tem uma condição de diferença para o Flamengo. A gente criaria uma diferença. A gente ficaria do lado do Botafogo. E criaria uma diferença ainda maior para o Flamengo. Então é o jogo para vencer o Juventude. Para poder gerar essa condição na próxima rodada. Depois a gente tem o Corinthians. Aí a gente tem um intervalo bom de novo. Do dia 26 até o dia 6. A gente tem tempo para trabalhar o Corinthians. Então vocês estão vendo o quanto é fundamental. Essa partida contra o Juventude. Porque de novo intervala muito até o Clássico contra o Corinthians. Que também vai estar dividindo atenções ali. O Corinthians também enfrenta a Rá assim etc. Aí a gente tem o Grêmio. Que é em casa. Eu acho o Grêmio mesmo sendo em casa mais difícil que o Juventude. Depois a gente enfrenta o Bahia fora. Ou seja, de novo, mais difícil que o Juventude. E aí Atlético Goianiense fora. Porque Atlético Goianiense é um virtual rebaixado. Aí sim, a gente volta a ter um confronto fora. Mais fácil do que o Juventude. Então para frente. A gente vai ter, considerando o Juventude. 3, 6, 9, 12, 15 pontos a disputa. E volta a ter a condição mais fácil. Só daqui a praticamente um mês. Não, praticamente um mês não. Um mês. Mais de um mês. Que é no 24 do 11. Aí joga a final. Vocês estão entendendo? Conseguiram captar como é fundamental o Juventude? Porque uma derrapada pode acontecer. Como aconteceu com o Botafogo com o Palmeiras. nos próximos confrontos. E se a gente quiser jogar a final contra o Botafogo. Escreve o que eu estou falando. Tem que vencer o Juventude para jogar essa final contra o Botafogo. Porque senão fatalmente. A gente pode ir para uma partida contra o Botafogo. Com o Botafogo na condição de empatar. E para a gente é ruim. Aí gera a obrigação total do Palmeiras de vencer. Porque nesse mesmo confronto aqui. Eu não estou analisando o Botafogo. Porque eu já fiz isso no vídeo de simulação. É muito claro e objetivo a gente confirmar. Que o Botafogo também vai ter alguma derrapada. Você entendeu? Então considerando o nível de dificuldade. Que ele só vai suavizar. Talvez ainda. Contra o Atlético Goianiense dia 24 do 11. Domingo é um confronto chave para o Palmeiras se posicionar. Numa condição que já poderia ter sido criada na rodada passada. De pegar a liderança. Não vai dar para pegar. Mas vai estar a um ponto do Botafogo. Qualquer que seja a derrapada nova do Botafogo. Não precisa mais ser derrota. O Palmeiras pode assumir a liderança. E volto a dizer. Qualquer derrapada nova do Botafogo. E não precisa ser derrota. O Palmeiras pode ser líder do campeonato. E aí sim jogando contra o Botafogo. Para empatar o confronto. E aí voltando depois. Só tem dois jogos. Para encerrar o campeonato. Para mim esse é o xadrez da competição. Tanto para o Botafogo de um lado. Quanto para o Palmeiras do outro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais longo. Tá rapaziada? Pedir novamente o seu like. Compartilhamento do conteúdo se gostou. Discordar de alguma coisa. Coloca aqui nos comentários. Que faz a gente pensar. Tá bom? Tamo junto rapaziada. Até a próxima. E bom sábado para vocês.